Agora teve treta da Gisele hoje pela manhã, enquanto ela também já estava cuidando ali das hortas, ela brigou com o Fernando e a gente tem os vídeos aqui. Sabe o motivo da briga? Não sei. O Fernando está sendo considerado leve trás pelo grupão, porque chegou uma fofoca do grupinho, para o grupinho, inclusive o Fernando passou lá na Casa da Árvore ontem de madrugada, e, entre outras coisas, foi comentado que a galera do grupão não queria que o grupinho almoçasse junto com eles, tipo isso. E que o Fernando seria o cozinheiro para eles não terem que fazer comida para os outros, né? Porque semana passada o Zé López estava na vaca e estava todo mundo brigado com ele. O que eu vi o Fernando reclamar com o grupinho é que a carne que ele deixa descongelando, a galera vai lá e cozinha. Isso. E faz o que eles querem. Exato. Ele falou assim, sei lá, ele está pensando em fazer o estrogonofe, deixa o frango descongelando, porque ele vai assustar, cadê o frango? O frango já virou outra coisa. Isso. E aí a fofoca e o telefone sem fio foi aumentando de tipo, ué, então elas não querem que a gente coma? Tipo isso. A fofoca chegou no ouvido do grupinho, do grupão, da Gisele e da Camila Moura, que foi lá, inclusive, na Casa da Árvore conversar com eles, e aí o pau torou logo pela manhã. Vamos ver. Na frente de todo mundo que não é pai e mãe de ninguém. Eu não falo assim. Vocês falaram na roça. Vocês falaram na roça. Vocês são prontas pra caralho, mano. Vocês são hipócritas. Vocês são hipócritas. Vocês são falsas, vocês são hipócritas. Caralho, você é uma mentira. É isso, senhor. Caralho. Isso se dá. Você é mentiroso. vocês são falsos, vocês são hipócritas caralho, vocês são hipócritas você é cobra é isso que o senhor é porque eu falei que eu vim que eu ia vir cuidar da mini cabra porque eu queria sair um pouco da cozinha daí pediram pra eu ficar um pouco mais na cozinha foi isso que aconteceu é que vocês estão putos porque eu mandei o Sasha pro negócio, vocês estão querendo arranjar a sarna comigo vai tomar no seu cu vai tomar no seu cu vai, arranjar a sarna pra escoltar vai tomar no cu vai tomar no seu cu tá nervoso porque eu mandei o Sasha pra tá aí, manda a dor dos outros vai tomar no meio do seu cu já sarna pra escoltar o resto é e aí a gente só voltou aqui pra mas que troca de elogios e o bom é que as passagens devem estar baratas pra esse lugar é porque mandou tantas vezes vai pro... você acha que a Gisele já entrou nesse jogo? será que essa treta também que ela já vem costurando com o Fernando há algum tempo ela tá tentando um enredo não é exatamente uma tentativa de enredo? é, tá tentando porque o Fernando ele é cri-cri mesmo e leva e traz ou cobrinha chamem como quiser vai pra um grupo fala pra outro critica um, critica outro eu acho que a Gisele enxergou ali uma oportunidade de tentar entrar no jogo melhor do que aquela lacração da votação eu não sei eu... nossa, eu tava tão confiante na Gisele tava? ah, eu tava eu achava que ela ia chegar por quê? que ela ia animar que ela ia ser engraçada você assistiu o BBB? eu achava que ela ia entregar mais sabe? mas justamente por ter assistido o BBB eu... pô, a pessoa tá tendo uma segunda oportunidade entendeu? então assim a oportunidade de você você não acredita chegar mais esperto você não acredita o que o Fernando falou dela na academia hoje o Fernando tava com a Fernanda se eu não me engano eu tava saindo de casa pra vir aqui pro Link Podcast assistir no Play Plus que eu gosto de ficar vendo e o Fernando dizia assim que ela tá se achando a Larissa também tá se achando essas duas subcelebridades que só ficaram famosas por causa do outro reate e por serem do outro reate se acham melhores do que os outros o Fernando língua de cobra detonando só que nisso eu fico pensando se o Fernando atacar as pessoas certas ele pode acabar crescendo porque muita gente pode acabar concordando por exemplo você que tá aqui nos assistindo você acha que Gisele e Larissa entraram na Fazenda se achando superiores por terem saído do BBB e a Raquel por ser irmã também do campeão do BBB mas principalmente a Gisele e a Larissa que foi quem o Fernando disse as subcelebridades que se acham celebridades vocês acham que elas entraram se achando? concordam com o Fernando? eu quero saber a tua opinião tu acha Mônica? eu acho que sim com certeza a Raquel principalmente não da Raquel da Larissa e da Gisele a Larissa já no primeiro dia ela já toda boazuda ai é feito uma nada e a Gisele acho que sim aquela lacração dela na votação de falar eu já participei de outro reality eu como advogada criminalista que já presenciei violência contra as mulheres blá 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 acho que aquilo ali também assim ela quis botar um peso na participação dela que não fez diferença nenhuma na minha opinião Cairo agora a gente tem um recadinho para dar para o pessoal mas a gente já volta é rápido é um recadinho da prefeitura pode voltar bora ver São Paulo está registrando mudanças intensas na temperatura e umidade do ar beba água com mais frequência e evite ficar exposto ao sol se precisar de atendimento ou orientações procure as tendas da prefeitura ou acesse o serviço 156 por telefone ou internet tá aí um recado super importante né Mônica da prefeitura beba muita água é verdade e a gente precisa vamos dar uma olhada aí no chat porque eu quero saber se a galera está concordando com o Fernando se também acham que Larissa e Gisele entraram se achane mas olha o Fernando também dando moral de cueca né porque ele também é subcelebridade e ele também entrou por causa de um reality mas ele acha que elas se acham superiores por causa disso porque elas colocam ele e o restante do elenco num patamar inferior entendeu que elas são outro patamar mais famosas é como diria Bruna Henrique outro patamar Maria Ângela sim duas chatas Regina sim as três com certeza quem mais tem lá em cima Rosemary concordo Marilsa concordo plenamente Leandro com certeza ou seja Alequim a maioria aqui me parece que concorda com as duas com o Fernando que as duas entraram com o nariz em pé entraram entraram sim entraram sim a Larissa eu acho que a Larissa entrou com super potencial a casa toda mirando nela e tudo mais só que ela se perdeu na corrida atrás do Sacha eu acho que isso desfocou ela no jogo ela começou a concordar com tudo que o Sacha tava falando sabe eu acho que na tentativa de querer agradá-lo de querer puxar ele a atenção dele sabe porque né na força não foi no carinho não foi na lábia não foi vamos tentar no convencimento então eu acho que ela se perdeu porque o Sacha ele não tá indo por um bom caminho ele tá querendo prever como vai ser o jogo querendo dizer que o Zé Love não tá sendo bem visto aqui fora que o público não tá gostando quem é ele pra dizer ele é um participante só quem tá de fora pode falar a percepção que tá tendo de fora ele não pode dar essa opinião dele como se fosse uma verdade e ela concorda não com certeza você tem total razão então eu acho que a Larissa até tinha um potencial aí a Gisele também por serem duas pessoas que já participaram de reality sabem mais ou menos como é que funciona o jogo só que a Fazenda não é BBB não vem querer lacrar aqui e tudo mais porque eu acho que cara não dá certo a gente sabe quem tá lacrando quem tá indo sendo verdadeiro porque é aquilo gente a gente não quer pessoas perfeitas o Zé Love não é perfeito ele grita ele se destempera também cara, mas ele tá sendo verdadeiro ele não se destemperou tentando lacrar em cima da Suelen ele não se destemperou tentando lacrar em cima do Sacha não, aquilo foi verdadeiro a gente consegue perceber que a entrega dele é e a Flor falou sobre isso durante a madrugada eu acho que é por isso que as pessoas estão gostando dele inclusive eu, por exemplo eu até peço desculpa aí mas eu não conhecia o Zé Love eu até pensei gente, o Zé Love mas a mesma impressão que eu tive com a Marcia Fu que eu conhecia mas quem é a Marcia Fu por que o Carelli escolheu a Marcia Fu porque tem uma personalidade muito boa eu tô achando ele muito inteligente ele hoje volta provavelmente em primeiro não é uma unanimidade mas ele tem um público já grande aqui fora 60, 70% as enquetes estão variando tá entre 60, 70% de votos pra ele ficar provavelmente o Carelli hoje só vai mostrar o percentual de quem sair a Roça Pro tá muito entre o Sasha e a Vivi daqui a pouquinho a gente vai mostrar até a última parcial do Votalhada e o legal que eu acho da Fazenda é que o voto é pra ficar sim o voto não é pra tirar então já cai por terra aquelas torcidas que se unem contra o fulano não cara tu tem que te unir pra salvar o teu participante não tem essa de você querer fazer força pra tirar X ou pra tirar Y e eu acho que isso faz muita diferença porque o resultado é mais fiel sabe o resultado é mais real de quem tem realmente público pra ficar ah eu prefiro muito mais voto pra ficar até o Boninho mudou o Boninho mudou o BBB desse ano votou metade copiando bastante a Fazenda agora o seguinte a gente vai ver já vou pedir pro Lec separar duas dois pontos de vista completamente diferentes a Júlia criticando o Zelove e a Babi e a Fernanda criticando o Sasha Zelove e Sasha se colocam ali como os dois expoentes de cada grupo o próprio Sasha da madrugada falou pra Larissa muito parecido com o que você disse agora Mônica que ele gostou dessa roça porque ele queria esse embate com o Zelove onde ele acha que o Zelove sai ó gente eu tenho certeza que ele tá apertando é o pessoal lá da casa falou a mesma coisa que ele tava dentro ele diz não foquem na cara do Sasha ele desfigurou depois da formação da roça ele tava assim ó lembra que ele tava com aquele olhar sedutor parece que o Botox dele venceu e ele foi assim ó ele desfigurou ele tá diferente ele não tá mais com aquele olhar de garanhão de vilão já deu uma murchada já deu uma murchada a bolinha dele deu uma murchada se ele voltar hoje por uma diferença pequena de Botox entre ele e a Vivi acho que ele volta ele vai voltar se achando isso vai ser ótimo pro jogo mas depois se o Zé Love volta depois por exemplo o que eu acho que o Carelli vai fazer hoje Sasha volta primeiro vai segurar Zé Love e Vivi e aí Vivi sai e Zé Love volta pra aquele tombo da casa certo pro grupão que vai tá assim o Sasha voltou é porque a Vivi vai voltar Zé Love eliminado e o grupinho já vai tá chorando lá quando vem a cara do Sasha entrar se for o Sasha o grupinho vai chorar mas depois quando chegar o Zé Love eu já comprei até a pipoca pra assistir tudo de camarote vai ser muito bom